As aranhas prateadas, também conhecidas como aranhas de casas, são fascinantes criaturas que povoam nossos lares e ambientes urbanos com suas teias delicadas e brilhantes. Essas pequenas aracnídeos pertencem à família Teridida e são amplamente distribuídas ao redor do mundo, adaptando-se habilmente a diversos ecossistemas. Caracterizadas por seu corpo alongado e a cor prateada ou cinza brilhante, as aranhas prateadas são frequentemente encontradas em cantos escuros e cantos de nossas casas, bem como em jardins e outras áreas urbanas. Sua aparência distintiva as torna inconfundíveis e intrigantes para aqueles que têm a chance de observá-las de perto. Essas aranhas possuem glândulas produtoras de seda, que elas usam para construir suas teias complexas e intricadas. Suas teias são geralmente em formato irregular, formando uma rede tridimensional que captura pequenos insetos, como moscas, mosquitos e até mesmo outras aranhas menores. Escondidas em suas teias, as aranhas prateadas aguardam pacientemente a chegada de suas presas, detectando vibrações sutis na teia que denotam a presença de alimento. Apesar de seu nome sugerir uma cor prateada, essas aranhas não são feitas de metal. O brilho característico é resultado da forma como suas cerdas refletem a luz, criando um efeito prateado ou metálico, especialmente quando iluminadas pela luz do sol ou por fontes de luz artificial. Esse brilho único é uma das características que tornam essas aranhas tão interessantes de se observar. Embora muitas pessoas possam ter uma versão natural aranhas, é importante lembrar que as aranhas prateadas não representam uma ameaça significativa para os seres humanos. São aracnídeos geralmente inofensivos, cuja mordida, quando ocorre, raramente causa danos sérios. Sua dieta consiste principalmente de insetos indesejados em nossas casas, tornando-as aliadas no controle natural de pragas. Ainda assim, é fundamental tratar esses animais com respeito e cautela, permitindo que elas continuem a desempenhar seu papel no ecossistema urbano. Seu comportamento discreto e adaptabilidade as tornam sobreviventes notáveis, adaptando-se ao nosso ambiente construído e coexistindo pacificamente ao nosso lado. Assim, da próxima vez que você se deparar com uma aranha prateada tecendo sua teia em um canto silencioso de sua casa, tire um momento para apreciar sua beleza singular e a contribuição valiosa que ela oferece à harmonia do nosso ecossistema. Respeitar e proteger a biodiversidade, mesmo nas formas mais pequenas e aparentemente insignificantes, é essencial para manter o equilíbrio ecológico de nosso planeta. Legenda por Sônia Ruberti